Música Sai de tua perna, oh filho meu Música Ale, areia do rato Será que pode Música 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 Tiro meu, vou precisar de um palatinho Tiro meu, minha bênção estará sobre ti Uma nova história é o céu pra mim E um novo tempo Deus dá pra mim Tiro meu, minha bênção estará sobre ti Tiro meu, minha bênção estará sobre ti Uma nova história é o céu pra mim E um novo tempo Deus dá pra mim Tiro meu, minha bênção estará sobre ti Tiro meu, minha bênção estará sobre ti Te abençoarei Tiro meu, minha bênção estará sobre ti 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 Tchau.